O segundo torneio de pesca no lago acontecerá na tarde deste domingo em Mariópolis. É um evento recreativo de pesca na modalidade pesca e leve em margem, criado pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. O objetivo do evento é promover o lazer para a comunidade, mas também promover um controle populacional dos peixes no lago municipal Neuri Roque Rossetti Gellin. O lago tem cardumes de tilápia e outras espécies e tem a pesca autorizada neste dia em lei aprovada na Câmara de Vereadores. É com muita alegria, né? Já foram destinados 90 espaços, né? Que é o limite que tem aí para o pessoal pescar. Foi todos os espaços preenchidos anteriormente, do final até do prazo de inscrição e praticamente 280 pessoas vão estar pescando. É uma maravilha, já é sucesso, né? Só espero que o tempo colabore, né? Vai ser uma festa bonita e convido a todo mundo aí que quer participar, o pessoal vem torcer. É uma alegria em família, em duplas, toda a população participando, os diretores do departamento também, prefeito, todo mundo envolvido. Vários atrativos lá. Vários atrativos lá.